E aí, pessoal, sejam bem-vindas à nossa primeira live do dia de hoje, quinta-feira, 26 de março. E hoje nós vamos falar de um assunto nessa primeira live que interessa para todo mundo, para todo ser humano que está passando, que a gente está passando, né? Esse período de quarentena, de corona, de afastamento social, de isolamento social. Isso, para muitas de vocês, está refletindo em ansiedade, né? Quem aqui está se sentindo ansiosa por conta ou por causa do que nós estamos passando atualmente? Coloca eu aqui nos comentários. E por que surgiu essa live aqui no meio da semana? Estou colocando aqui o tema para todo mundo saber. Porque ontem, na live da doutora Ivonilde, quarentena, nós perguntamos, né, para quem estava ao vivo ali com a gente, o que estava sendo mais difícil no período da quarentena, no período do isolamento social. E aí, qual foi o comentário, assim, que ganhou disparado? Ansiedade. Todo mundo, praticamente todo mundo que estava ali com a gente, ao vivo, naquele momento, se disse ansioso por conta do momento que a gente está vivendo, por conta das restrições impostas por esse momento, preocupados, né, com a questão da economia, o aspecto financeiro. Muita gente descontando essa ansiedade, esse medo na comida, comendo demais, comendo errado, aumentando a quantidade de massas, doces, pães, carboidratos, né, que a gente está ingerindo por conta da ansiedade. E aí eu falei, gente, preciso fazer uma live que fale sobre ansiedade. Como que a gente pode melhorar essa questão da ansiedade nesse período da quarentena? Como que a gente pode, de repente, controlar os nossos impulsos e não direcionar toda essa ansiedade para a alimentação? Para quem tem síndrome do ovário policístico, gente, é muito ruim esse direcionamento, né, esse descontar as frustrações, medos e ansiedade na alimentação, na comida. Porque a gente tem uma tendência natural a recair sobre os carboidratos. Para algumas pessoas, carboidratos doces, para outras pessoas, carboidratos salgados. Mas, no final das contas, é sempre carboidrato. Massa, pão, doce, biscoito, né, e isso é bem ruim para o tratamento da síndrome do ovário policístico, porque tende a piorar uma situação dentro da SOP, né, uma alteração que a gente apresenta, que 94% das mulheres com SOP apresentam, que é justamente da resistência à insulina, da dificuldade que o nosso corpo tem de absorver e utilizar corretamente os carboidratos da nossa alimentação. Então, para ajudar vocês, portadoras da síndrome do ovário policístico, até da endometriose, de miomas, enfim, mulheres, de forma geral, que querem ter mais saúde, que querem, né, melhorar o seu quadro de saúde geral, eu resolvi fazer essa live aqui com o melhor especialista do mundo para falar de ansiedade, que é o nosso psicólogo, o Rui Burigo. Quem aqui conhece o Rui, coloca eu aqui nos comentários, se você já viu alguma live comigo e ele, né, eu e ele, se você já viu alguma aula dele, se você é do programa Anticomate a SOP ou do programa Ser Mãe, você com certeza conhece o Rui, porque ele está todo dia lá no grupo, o tempo todo, faz áudios incríveis, coloca a gente para pensar, coloca a gente para refletir, né, esse é o Rui. Só estou esperando ele entrar aqui na live, porque eu não vi ele ainda. Da última vez que a gente marcou uma aula ao vivo, gente, foi o maior enrosco, que a gente não conseguia, a gente não conseguia, assim, falar um com o outro, sabe? Eu falava uma coisa e ele entendia a outra, e aí a gente marcou um horário, aí eu achei que ele estava fazendo a aula, e ele não estava, porque ele estava me esperando, foi uma confusão. Mas eu acho que hoje o Rui lembrou da nossa live, até porque eu acabei de mandar mensagem, né, para ele no WhatsApp, estou só pedindo para ele aqui entrar. Aí, o Rui, muito bem. ...de ansiedade, Rui Burigo. Vamos só esperar ele aceitar aqui, e ele já vai dividir a tela comigo. Vocês estão me ouvindo bem? E aí, Rui? Cheguei. Teste de ansiedade aqui, né? Para o meu coração. Calma. Fala, Rui, tudo bom? Daí, tudo bem, galera? Se apresente para as meninas, por favor. Sempre tem gente nova chegando. Então, para quem não me conhece, eu sou o Rui Burigo, sou psicólogo há 14 anos, especialista de ansiedade. Participo dos grupos aí da Carol também, além de ter o meu trabalho com ansiedade, eu ajudo nos grupos aí de combate à SOP, nos grupos de ser mãe, porque a ansiedade realmente é algo que afeta hoje o mundo, né? E com essa pandemia, então, ela se multiplicou. E estamos vivendo a era da ansiedade. Então, eu estou aqui à disposição de vocês. Se quiserem mandar perguntas aí, pode fazer perguntas. Qual é a maior agonia de vocês? Angústia? Temos a caixinha aqui, viu? Depois, no final da live, gente, eu vou abrir as caixinhas. Então, quem foi deixar a pergunta, deixa na caixinha, que é esse ponto de interrogação que aparece aqui do lado dos comentários. Legal. Então, aí a Carol é uma grande amiga minha, a gente já se conhece há bastante tempo, e eu gosto muito de ajudar as pessoas a tratar a ansiedade, porque a ansiedade tem tratamento, sim, como muitas pessoas acham o contrário. A ansiedade tem tratamento, sim, galera. E, Rui, é engraçado, né, que há um tempo atrás, sei lá, um mês atrás, dois meses atrás, não lembro quando foi, a gente fez uma live num domingo para falar de ansiedade. E, assim, estava muito longe desse negócio do coronavírus chegar no Brasil. Acho que já estava rolando alguma coisa lá pela China e tal, mas não era uma preocupação para o Brasil, para o brasileiro na época. E a gente falou que a ansiedade era o mal do século, né, que as pessoas sofriam, que a maior parte da população sofria por conta da ansiedade e que esse sofrimento vinha aumentando. Isso vinha se tornando já um problema mundial para todo mundo, né? E, coincidentemente ou não, se a gente for olhar para trás, naquela época estava muito boa, né? Acho que agora as pessoas estão muito mais ansiosas, estão sofrendo muito mais por ansiedade do que há dois meses atrás. É um negócio muito louco, porque parece que não tem fim, né? Parece que quanto mais tempo a gente passa nessa vida, mais ansioso a gente vai ficando e mais motivos para ter ansiedade nós vamos tendo, né, Rui? É. Então, vamos começar pelo comentário e pergunta da atriz de teatro. A ansiedade tem cura mesmo ou só paliativos? Bom, a ansiedade tem cura mesmo. Eu sou prova viva, estou aqui, ó. Oi, estou vivo aqui. Eu me livrei da ansiedade patológica, já ensinei um monte de pessoas a se livrarem também. E nós temos que entender o seguinte, a ansiedade, ninguém nasce com ela. Você não nasce cheio de medos e preocupações. Você não nasce com medo, por exemplo, de fazer uma prova, com medo de entrar no avião, ou com medo de enfrentar o seu chefe, ou com medos e medos e medos. Você não nasce com esse medo, você cria. Esses medos são criações da sua cabeça. Então, a partir do momento que você cria isso, você pode descriar. Porque você criou. Então, ansiedade é um estado mental. Ansiedade é um estado mental que a gente se coloca. Como assim, Rui? Eu não quero me colocar em ansiedade. Quem disse que eu me coloquei em ansiedade? Tu acha que eu vou fazer algo de mal pra mim? Pois é, meu querido, você fez, porque você se colocou lá. Querendo ou não, tudo que a gente conquista na vida, seja de bom ou de ruim, somos nós que nos colocamos lá. Então, ansiedade é um estado mental. Você está ansioso, você não é. Não é da sua essência. Quando a gente está ansioso, a gente perde a essência. Essa essência se evapora. E aí a gente passa a viver uma vida secundária. Ou uma vida em que outras pessoas escolhem pra nós. Quantas pessoas que eu conheço que hoje são profissionais porque os pais quiseram que ela fosse aquele tipo de profissional. Então, as pessoas, desde muito cedo, já perdem o poder de decisão. O poder de escolha. Isso é típico da ansiedade. Então, a ansiedade, ela tira o prazer de viver. A ansiedade tira a sua personalidade. A ansiedade tira a sua busca por objetivo. Você perde a motivação, a autoestima. Você perde as suas crenças. Por isso, você começa a ter falta de coragem e acreditar nos outros, não mais em ti. Ah, meu Deus, a Carol me falou isso. Acho que eu vou acreditar, então. Quer dizer, as pessoas preferem acreditar no outro do que nela mesmo. E aí a pergunta que fica, nós temos que conviver com isso? A ansiedade, então, é normal? Quer dizer que se eu peguei a ansiedade, me ferrei, então. Eu tenho que aprender a conviver com ela o resto da minha vida. Não, gente. A ansiedade é uma patologia, é uma doença e ela deve, sim, ser tratada. E tem tratamento pra isso. E é o que eu proponho. É a minha luta diária no meu trabalho, é ajudar as pessoas a combater essa patologia. E como que se combate isso? Ó, treinando e desenvolvendo a sua mente. Esse é o segredo. O segredo é você aprender a exercitar a sua mente. Quando você exercita a sua mente, você desatrofia ela, você desingessa ela. E ela começa a funcionar numa potência muito melhor e positiva. Então, sim, a ansiedade tem cura. E, gente, olha só. O primeiro aprendizado, então, da live é que ninguém é ansioso. Alguém colocou aqui, ah, estou muito ansiosa, estou passando um momento de muita ansiedade. Beleza, a gente vai passar por momentos de mais ansiedade ou menos ansiedade ao longo da vida. Mas são momentos. E aí, em situações, você pode estar ansiosa. mas você se repetir o tempo todo que você é uma pessoa ansiosa, você se coloca como uma doente crônica, como se fosse uma coisa sem solução. Faz diferença, né, Rui? A forma como a gente fala de nós mesmos para nós mesmos, não faz? Muita. Porque muitas pessoas aceitam a postura de derrota. ou seja, se entregam para a ansiedade. E o que elas falam? É isso mesmo e vai ser assim mesmo. Eu sou assim, né? Eu já nasci assim. Eu sou assim. Essa é a sua corrida, né? Eu sou assim. Não, você não é assim. Você está assim. É diferente. Então, se você está, significa que é um estado mental. Saia desse estado mental. Procure a saúde mental, que é outro estado, é um estado positivo. Então, lute por isso. Só que o que acontece, Carol, e todo mundo que está na live, as pessoas são muito acomodadas e preguiçosas. Eu me incluo nisso porque eu sou ser humano, a Carol também é, todo mundo é. Em algum momento, a gente age como preguiçoso, em algum momento, a gente age na zona de conforto, porque é do ser humano isso. Agora, nós temos que entender que nós não podemos ficar nessa zona. E nós temos que sair. E para você superar a ansiedade, ou para você realizar os seus objetivos no combate a SOF, por exemplo, você vai ter que estar disposto a fazer algumas mudanças. E isso é maravilhoso. É muito bom isso. Porque se fosse uma varinha mágica, que eu fizesse plim-plim, e a pessoa ficasse boa, isso não ia ser duradouro, não ia durar, não ia ser legal. Então, o legal é você curtir esse processo que existe a ser percorrido. Existe todo um processo a ser percorrido no programa de combate a SOF, no combate à ansiedade. Você tem que percorrer um novo processo. Porque como está desse jeito, não está legal. Então, você precisa mudar. E a mudança é um trajeto. E quando você aprende a amar esse trajeto, você evolui. Você evolui, você aprende, você cresce, você dá sustentabilidade no negócio para quando você atingir o seu objetivo, ele ser um objetivo duradouro. Então, essa é a diferença. É entender que existe um processo e que está tudo bem. E, Rui, você estava até falando que a gente não nasce ansioso, que a gente se torna, a gente aprende a ter esse tipo de comportamento. E aí, eu estava lembrando aqui. Cara, se a gente observar crianças, quem tem criança em casa, quem convive com criança, com sobrinho, quem, sei lá, trabalha em escola, quem tem criança por perto, vê isso de uma forma muito nítida. Eu nunca vi uma criança com medo de avião, por exemplo. A criança, ela está, na verdade, eufórica para ir andar de avião, para viver uma coisa nova. Brinquedos, né? Tipo, eu lembro quando eu era criança, adolescente, sei lá, que eu ia no Hopi Hari ou no Play Center, né? Para quem é de São Paulo. E aquilo era, tipo, tudo uma delícia, sabe? A gente gostava daquela adrenalina, a gente gostava de viver aquilo. E aí, agora, quando eu, na minha idade, vou num parque desses, eu tenho medo. Tipo, o comportamento é completamente diferente. Então, se a gente parar para pensar e refletir sobre o comportamento das crianças, eu acho que a gente consegue aprender muito com elas. Nossa! Inclusive, nessa época de corona. Os meus filhos, eles falam, tipo, ai, mamãe, não vejo a hora que o coronavírus passa. Ai, mamãe, esse coronavírus está deixando minha vida difícil porque eles estão com saudades dos avós, eles estão com saudades da escola, da rotina deles. Mas a forma como eles encaram isso, gente, é completamente diferente. Falta um pouco, claro, da noção do que está acontecendo, mas eles não estão comendo mais por estarem em casa ou por estarem vivendo essa situação da forma como os adultos estão fazendo, né? É. Então, eu sempre falo que a gente tem que pensar como uma criança, mas agir como um adulto. Porque a criança é o ser mais otimista que existe no mundo. Para a criança não existe coisa errada. A criança, para a criança sempre vai dar certo. Então, é tipo, eu vou no parque, eu vou no parque e eu vou me divertir, eu vou andar no avião, eu vou andar no avião, olha que legal. Não existe essa ansiedade que o ser humano cria, essa criação de medos e reais nos olhos que o adulto tem. Então, isso é muito legal, a gente aprende muito realmente com as crianças. Em relação à pandemia que está acontecendo, o meu direct está assim, o celular está quase explodindo, tanto direct. É bombando. Estou com o coronavírus, eu estou mais ansioso. Bom, a situação é a seguinte, galera, nós vivemos uma pandemia, algo novo, eu nunca vivi, eu perguntei para o meu pai, ele nunca viveu esse isolamento social, isso nunca aconteceu, eles viveram outros períodos de guerras, não sei o que, que aconteceram longe daqui, que não eram aqui. Esse negócio de a gente se isolar por causa de uma guerra biológica é a primeira vez. Então, a gente só via isso em filme, e agora está acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer diante disso? O mundo está em pânico, o mundo está com uma ansiedade global, a ansiedade agora mesmo ela explodiu no mundo. Quem não era ansioso está se tornando, quem é ansioso potencializou a ansiedade e desenvolveu outras crises. A situação é a seguinte, pânico não resolve. O pânico, ele te leva para o mundo racional, para o emocional, perdão. O pânico, ele vai te levar para o mundo das criações, que é lá no emocional, e lá a gente cria um monte de besteira. Então, geralmente a pessoa em pânico, ela age de forma errada, ela toma decisões erradas, porque ela está lá no emocional. Então, nós temos que ser racionais. Precipitadas, né? É, nós temos que ser impulsivas, nós temos que ser racionais. E o que é o racional, gente? O racional é pensar o seguinte, eu já sei o que tem que fazer. É passar álcool na mão, não sair de casa, tomar banho quando vier da rua, se for em algum lugar de aglomerar, botar máscara, ponto. É isso que temos que fazer, não é? Então, faça isso. É isso que está no teu controle, é isso que está no teu alcance, o resto tem que confiar, o resto tem que confiar. Isso é racionalidade. Você está fazendo o que tem de ser feito. Você não tem controle da pandemia, esquece. Ninguém tem, por enquanto. Ninguém tem controle. Então, o ansioso, ele tem manhã de querer controlar tudo, inclusive a pandemia. E não vai controlar nada, porque nós não controlamos absolutamente nada, nem a nossa vida, quanto mais uma pandemia. Então, tem que relaxar nesse momento, parar de ver noticiário, parar de contar casas de coronavírus, parar de contar quantas pessoas morreram na sua cidade. Isso tudo vai afetar e vai te deixar mais em panho. É o momento de você procurar notícias boas, você procurar alimentar a sua mente de coisas boas, descobrir uma nova rotina caseira, fazer coisas que você não fazia. Vai ver um filme, fala que tu reclama que não tem tempo de ver, vai ver agora. Tu reclama que não tem tempo de ler um livro, vai ler agora. A gente falou muito sobre isso na live de ontem, gente, muito, muito. E assim, um ponto de reflexão alto da live para quem não estava assistindo foi que há dois meses atrás a gente estava reclamando de uma série de coisas, porque parece que é do ser humano reclamar, né? A gente reclamava da falta de tempo, a gente reclamava da alta carga de trabalho, a gente reclamava de não poder ficar em casa com os nossos filhos, para quem tem filhos, a gente estava reclamando de uma série de coisas. E agora, quando a gente olha para o passado, a gente pensa, poxa, eu era feliz e não sabia, né? Eu tenho visto muito essa frase aqui no inbox do Instagram, nos nossos grupos, né? Que a gente tem em comum. E aí, quando passar tudo isso, porque vai passar, a gente não sabe em quanto tempo nem quando, na verdade, mas isso vai acabar em algum momento, você vai olhar para esse período de quarentena e vai falar assim, caralho, eu era feliz e não sabia. Por que eu não aproveitei enquanto eu estava em casa para brincar com os meus filhos? Por que eu não aproveitei enquanto eu estava em casa para ler o livro que eu quero ler há muito tempo e não leio? Por que eu não aproveitei enquanto eu estava em casa para fazer o programa de combate a SOP com a Carol, o Rui, a doutora Andressa, a doutora Ivone Hilde? Por que eu não aproveitei enquanto eu tinha tempo e eu podia me dedicar para cuidar da minha saúde? A mulherada que quer engravidar, está todo mundo em pânico, né? Agora eu não quero mais engravidar, eu vou esperar isso passar, e o que eu faço? Gente, o momento é agora de você cuidar do seu corpo e preparar esse corpo. Por mais que você não queira engravidar neste momento, e aí cada um tem as suas escolhas e as suas razões, esse é o momento de você cuidar do seu corpo para que daqui quatro meses, se você quiser engravidar, você consiga. E você não consiga só engravidar, você consiga manter essa gestação e fazer esse bebê nascer forte, saudável, um bebê que mama e dorme, né? Que a gente chama de bebê genial, bebê dos sonhos de toda mãe. Então, em vez de a gente ficar se preocupando lá na frente, a gente tem que olhar para o hoje. O que está nas suas mãos hoje? No que você tem controle? Eu tenho uma frase, o que eu tenho falado muito para mim, principalmente nessa ocasião que a gente está vivendo agora, que é, eu vou focar no que eu tenho controle. Então, o que eu posso fazer hoje? Para me proteger e para proteger as pessoas que vivem comigo. É o que você falou, é higienizar direito as mãos, é usar álcool em gel, evitar sair. Quando sair, a gente chega e toma banho. E isso é o que eu tenho que fazer, isso é o que eu tenho controle. E em paralelo a tudo que está acontecendo, você tem controle sobre a sua saúde, você tem controle sobre a sua rotina. A gente vê muito lá no programa de combate à saúde as mulheres se queixarem de sono. Ai, Carol, eu durmo muito pouco, eu durmo 5 horas por noite, eu durmo 6 horas por noite. E aí, agora que você pode dormir 8 horas por noite, você não está dormindo por quê? Está lá colada no noticiário contando casos de mortes em cada cidade ou em cada estado. E aí, é claro que você não vai conseguir dormir. Então, eu acho que depende muito de nós essa mudança, né, Rui? De pensamento, de atitudes, enfim. É que assim, Carol, nós somos, o ser humano é um eterno insatisfeito. Essa é a verdade. Nós somos eternos insatisfeitos. Porque quando nós estamos trabalhando muito, nós desejamos ficar em casa. Ai, meu Deus, se eu tivesse um dia para ficar em casa. Porra, está tendo dia agora de monte, caramba, e está reclamando. Então, o ser humano, ele é muito bom em reclamar e pouco de fazer. Por exemplo, agora, você está em quarentena, a Carol está com o programa de combate só com inscrições abertas, então, tá? Sim. Esse é o momento. Só até amanhã. Hã? Só até amanhã. Só por quê? Só até amanhã. As inscrições acabam amanhã. Então, galera, olha só. É o momento que você está em casa. Muita gente escreveu ali que eu vi que está ocioso, ociosa. Então, gente, é o momento que você se desenvolver pessoalmente, se conhecer melhor, investir em você. Ah, mas eu não quero engravidar agora, mas você tem que se preparar. Parar para isso. Isso exige uma preparação. Então, aproveitar que as inscrições da Carol estão abertas. Gente, muita gente me perguntando, Rui, quando é que vai abrir o curso de ansiedade que eu preciso fazer? Quer dizer, esse é o momento de você fazer o que você não está acostumado a fazer e que talvez não fizesse, estivesse na sua rotina hoje. Então, é parar para pensar. Não se entende. Parar para pensar na gente o que eu posso fazer por mim hoje. Por você, pensa mais em você. Para de contar os casos de coronavírus dos outros e julgar o outro lá na rua e começa a pensar mais em você. Você pode se desenvolver pessoalmente. Ah, eu quero baixar a ansiedade. Pô, vai assistir minhas lives. Vai participar da minha semana na ansiedade zero que está rolando aí gratuita. Ah, eu quero combater a SOP. Está aí, inscrições abertas. Por que você não faz? Se você está ociosa, aprende, entra de cabeça, aproveita agora que você vai estar muito mais em ação. Você vai fazer a coisa mais bem feita agora. Então, o ser humano precisa parar um pouco para pensar nisso. Talvez tudo isso que esteja acontecendo, essa pandemia, seja para a gente olhar um pouco mais para a gente. Talvez tenha que acontecer tudo isso para o ser humano dar uma freada e pensar, opa, e eu? Como é que eu fico nessa situação? Eu tenho que pensar mais em mim, na minha saúde, tanto mental quanto... E, Rui, tem muita gente que eu percebo que tem usado essa questão da pandemia, do isolamento, da quarentena e tudo mais, até como forma de se auto-boicotar, né? É a desculpa perfeita para você não fazer o que você sabe que você tem que fazer, mas, de repente, você está se boicotando e está usando a pandemia como desculpa para isso. Eu vejo muito isso. Muito. Isso acontece demais. Aliás, isso acontece quando você diagnostica um paciente. Ah, você é bipolar. Pronto. Esse cara, daqui 10 anos, ele vai negar não sei o que lá porque ele é bipolar. Não, foi diagnosticado como bipolar, então não posso. O ser humano é muito assim. Ele usa a desgraça a benefício dele. Ele faz muito isso. Então, a pandemia está sendo muito usada. Não, eu não posso fazer porque é a pandemia, o coronavírus. tem várias coisas aí para você fazer. Tem várias coisas para você se desenvolver, aprender, explorar coisas novas. A gente não faz porque não quer. Aí, a gente prefere ficar em grupo de WhatsApp falando besteira, ouvindo besteira de coronavírus. Gente, esse tempo, essa quarentena vale ouro, se você pensar. É claro, está acabando um monte de coisa. a economia está ferrando, tem pessoas morrendo. Claro que tem. Só que você tem que pensar em você. E o que você vai fazer diante de tudo isso? Você não tem muito o que fazer para ajudar contra a pandemia, a não ser se prevenir para não passar para os outros. Beleza. Agora, o que você pode fazer dentro de casa, então? Você está ali com a sua família, sei lá, ou mora sozinho, enfim. O que você pode fazer? Gente, é o momento de você estudar, é o momento de você aprender, é o momento de você olhar para dentro, de se conectar com a sua verdadeira essência. A maioria se perdeu disso faz tempo, por causa da rotina do dia a dia. Nem sabe mais quem é. Eu pergunto, Carol, para as pessoas, quem você é? Ah, quem eu sou? Eu sou o Rui Burgo. Não, não, não. O que você acredita? Quais são os seus valores de vida? A pessoa não sabe, aí ela trava. Qual é a tua missão de vida, meu amigo? Missão de vida? Eu nunca pensei nisso. Pois é, então tu não se conhece. Está entendendo? Então, tem que aproveitar esses momentos, para a gente se desenvolver. Entenda por esse lado. Se alimente de coisas positivas. E isso é positivo. Ficar lamentando, chorando, reclamando por causa da pandemia não vai te acrescentar nada. A não ser que... E, gente, muita gente não consegue identificar a origem dessa ansiedade, dos medos e tal. E aí, ontem, a gente estava conversando, eu, Luiz, meu marido e tal. E a gente chegou assim, é uma definição que talvez ajude muito quem está aí em casa a entender, né? Eu acho que a gente tem... Beleza. Muita gente aqui está falando, ah, eu estou ansiosa, eu sou ansiosa, eu estou passando uma ansiedade, eu estou passando uma crise de ansiedade. Vocês já se perguntaram o porquê? Por que você está sentindo o que você está sentindo? E antes disso, o que exatamente você está sentindo? Porque a gente... De onde surgiu essa ideia? Eu estava conversando com uma pessoa X e aí eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei assim, escuta, o que exatamente você está sentindo? Quando você pensa em pandemia, em corona, em isolamento, o que vem à sua cabeça? Ah, questão financeira. Medo de ficar sem dinheiro. Mas isso é uma realidade para você hoje? Neste momento, você está passando alguma necessidade? Não. Você tem a sua casa, está com as suas contas em dia, você tem comida estocada na sua casa, você está tudo ok. Você consegue? Você tem uma reserva para você viver o mês que vem? Tenho. Então, por que você está preocupado? Então, quer dizer, a pessoa não está vivendo o momento atual dela. Ela não está vivendo hoje. Ela está preocupada com algo que, se acontecer, vai acontecer dali muito tempo e ela não sabe nem se vai acontecer. E isso está impactando nela hoje, na forma como ela está vendo as coisas, na visão que ela está tendo do negócio. Então, gente, isso é ansiedade, não é, Rui? Claro. Essa é uma definição de ansiedade. É, se colocar no futuro é ansiedade pura, não é? Se colocar no excesso de futuro ou de passado é muita ansiedade. As pessoas estão muito, se colocam muito no amanhã. O si, o si não existe. Porque você não sabe se vai acontecer, como e nem quando e nem se vai. Então, o si não existe, gente. Futuro é ilusão. A gente nunca vai pegar o futuro. Você vai estar sempre correndo atrás dele. Então, é ilusão. Esqueça. Se você quer não ter ansiedade, viva o presente. Viva o agora. Ou agora, essa live aqui. É a mesma coisa que eu falo. Quando eu faço live, ponto, eu falo de emagrecimento. Gente, que eu fiz ontem, por exemplo, você quer emagrecer? Começa agora. Para que dia melhor do que hoje? Conversa no inbox depois com ela. Vai lá. Sabe? Eu não sei a forma que ela atende, mas por que não agora? Você está aí ocioso, podendo planejar a sua vida, planejar o que quer. Mesma coisa, diga agora. Está até amanhã as inscrições do Combate a Sof. Por que não começar agora? Por que deixar para amanhã ou para a tua turma? Gente, aproveita para começar agora e dá aquela arrancada maravilhosa no início. que você vai poder fazer isso, se dedicar. E eu tenho um carinho grande por esses programas da Carol porque eu estou lá também. Então, eu gosto de ajudar as pessoas que estão lá. Quando me marcam, eu sempre vou lá, gravo áudio. Às vezes a Carol me manda um áudio. Rui, manda um áudio lá que está precisando. Que eu dê uma acalmada lá para o pessoal. Eu tenho o maior prazer de fazer isso. Porque é o meu trabalho. Gente, é muito bom ter um psicólogo com você o tempo todo do seu lado para o que você precisar. Cara, é muito confortante. Eu mesma, tipo, às vezes eu passo alguns perrengues, né, gente? Sou humana. Rui, fechei o consultório, estou triste, estou chorando. Lembra? Isso rola, então. Eu sei que era o certo, eu queria muito isso, eu quero muito me dedicar realmente às meninas lá do programa de combate e assalto, do programa Ser Mã. E o consultório estava me atrapalhando nisso, mas agora eu fechei e estou chorando. O que eu faço? Eu sou maluca? Meu filho fez isso e aquilo. Isso aí é... Gente, nós somos humanos. Nós somos... Eu também tenho os meus problemas, tá? Eu também já fiz terapia. Inclusive, voltei para a terapia agora. Então, eu faço também, porque eu preciso da minha manutenção também mental. Então, gente, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos. se hoje você tem um objetivo de vencer a ansiedade, vai lá para o meu Ansiedade Zero, vai lá, participa da semana de Ansiedade Zero. Se você tem o objetivo de combater a sópio, cara, a oportunidade está no teu colo, está aí. Só que é só até amanhã, então quer dizer, tu vai esperar mais o quê? Ah, o teu objetivo é emagrecer? Tem outros nutricionistas que trabalham com isso. Aproveite esse tempo para investir em você, gente. O melhor investimento é sempre você. Eu sempre falo para os meus alunos, o melhor investimento, será que eu invisto na ansiedade? Pô, é a tua saúde, cara. É a tua vida. Até porque, gente, eu vejo assim, o cuidado, sei lá, eu quase escutei alguém falar assim, sabe? Ah, ele está falando isso, ele está falando para eu ser egoísta, eu não posso pensar em mim perante o que o mundo está vivendo. Cara, se você não cuidar de você, meninas, se vocês não estiverem bem com vocês mesmas, vocês vão poder fazer como o bem para outra pessoa. Se você não está cuidando da sua alimentação, se você não está controlando esse estresse e essa ansiedade que você está vivendo, se você não está prezando pelo seu sono, se você não está com uma rotina de sono que é o melhor, que é o saudável, se você não está praticando nenhuma atividade física, se você não está cuidando de você e da sua saúde, como é que você, primeiro, vai passar por tudo isso bem? Você já está queimando a largada, você já está começando muito mal o negócio. E outra, como que você vai poder fazer o bem? Como é que você vai poder ajudar a sua mãe ou sua avó que é idosa? Como que você vai poder fazer o bem para o seu vizinho que é do grupo de risco? Para a gente fazer o bem para os outros? Antes de mais nada, a gente tem que estar bem com a gente mesma. E é por isso que a gente tem falado tão incisivamente sobre o momento é agora para você cuidar de você. Faça o que está nas suas mãos, o que você tem controle para os demais. Mas não esquece de olhar para você, né, Rui? E a Lídia fez uma pergunta aqui no chat. Já tem um tempinho, mas eu deixei aqui para a gente não esquecer de responder. Ela perguntou para você como que a gente pode ter controle desse estado de presença. Quais são as dicas que você pode dar para essa galera que está aqui assistindo para que a gente tenha esse estado de presença no presente? Que a gente pare de ficar imaginando o futuro e sofrendo com o passado? Bom, a dica que eu vou dar sempre vai ser sempre a primeira é a meditação. Eu não posso deixar de falar da meditação. meditação é o melhor exercício para acalmar a mente e para você se conhecer. Ah, eu não sei fazer, Rui. Aprende. Todo mundo aprende. Eu aprendi. É só baixar um aplicativo e seguir. Você não vai ser um meditador profissional, mas com certeza que vai ter muitos benefícios. Então, silencie a mente de manhã cedo. É muito importante. Outra dica que eu deixaria para você se sentir no presente, você precisa organizar o seu pensamento. A cabeça ansiosa é uma cabeça bagunçada. Tire uma hora ou um tempo para organizar um cômodo da sua casa. Faça isso. O que é isso, Rui? Por quê? Primeiro, quando você organiza um cômodo da sua casa, você está treinando a organização mental através da organização física. Então, você treina ali a organização física, você está mostrando para a sua mente como se faz. E você organizando ali uma gaveta, um armário, a sua mente também está organizando os pensamentos automaticamente. e você fica calmo. Você sente o estado de presença, que é o agora. Seriam duas dicas bem legais que eu deixaria para vocês. Você vai falar, né, Carol, da terapia da escrita antes de dormir, escrever tudo. Meu, ajuda muito. E olha só, o Rui deu uma travadinha aqui, daqui a pouco ele volta. Mas, gente, às vezes o Rui dá algumas dicas no programa de combate à SOP para o controle da ansiedade. Como essa que ele deu agora? De você organizar um cômodo da sua casa, tirar tudo do armário e organizar de novo? Não está me ouvindo? Fala alguma coisa aí. O pessoal está me ouvindo? O pessoal que não é o Rui. Você ficou sem áudio. Ih, o Rui saiu. Daqui a pouco ele volta. Então, gente, olha só. Às vezes, a gente olha para uma dica dessa do Rui, de arrumar um cômodo da casa, de fazer a terapia da escrita que ele vai explicar aqui para vocês. A primeira vez que eu ouvi ele falar sobre isso, eu escutei ele falar sobre a terapia da escrita, eu pensei, meu, ele é louco. Esse psicólogo está maluco. Como é que arrumar a minha casa vai me ajudar a ser menos ansiosa? Como é que escrever numa folha de papel vai fazer eu dormir melhor? E aí, o que aconteceu? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu só falo daquilo que eu vivo. Eu nunca vou falar mal de algo que alguém está dizendo se eu não experimentar aquilo e chegar à conclusão de que aquilo é ruim. E aí, eu fui lá e fiz, né? Fiz a terapia da escrita. Ele já explica como é que é. Gente, é bizarro. Tipo, eu não sei explicar, mas o negócio funciona. E aí, acho que no dia seguinte eu fui lá no grupo, foi um dos primeiros grupos que a gente fez, eu falei assim, gente, quem fez a terapia da escrita? E aí, todo mundo que tinha aplicado tinha notado a mesma coisa que eu. Uma melhora abrupta do sono, uma noite de sono muito melhor dormida e um dia seguinte muito melhor. E é uma coisa tão simples, né, Rui? Conta aí como é que o pessoal pode fazer. Cara, a terapia da escrita, eu não inventei, tá? Mas eu já faço ela desde que eu tinha 14, 15 anos sem nem saber que era a terapia. Depois eu fui descobrir que isso é algo cientificamente comprovado. Na Universidade dos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome, comprovou lá. Enfim, a terapia da escrita é pegar um papel e uma caneta, gente. É zero reais. Zero. É um papel e uma caneta antes de dormir, tentar numa mesinha e escrever. Escrever o quê, Rui? O que tu quiseres que aparecer na tua cabeça naquele momento. O importante é fazer a faxina mental. Você descarregar o que está aqui para o papel. Ah, mas depois o que eu faço? Depois tu pode jogar o papel fora, pode fazer o que tu quiser. Ah, mas se eu botar a agenda do dia seguinte? Aí você guarda. Mas o importante é você esvaziar essa mente. Gente, faz isso uma vez, duas, três, você vai ver o que é ter uma noite de sono. A cabeça para. A cabeça para de funcionar. E esse objetivo vai acordar mais calmo, com certeza. Meu, é muito bom. Vamos abrir aqui a caixinha, Rui? Vamos ver o que o pessoal te perguntou ou comentou. Como fazer para manter a dieta nesta quarentena? Compulsão alimentar. Ou seja, como não direcionar a ansiedade para a comida, né? Não tapar a ansiedade com um pote de brigadeiro. É. Bom, compulsão alimentar é a doença da ansiedade. No atual momento que estamos vivendo um confinamento, o confinamento, ele traz um certo desgaste psicológico. Ele traz mesmo. e as pessoas acabam descontando a comida. Muitas. E aí, o que fazer? A compulsão alimentar, ela acontece por três motivos, tá? Para um gatilho mental, uma ação e uma recompensa. Você tem que identificar onde é que está o gatilho mental, gente. É o gatilho mental que manda no negócio. O que é o gatilho mental, Rui? É o que disparou a sua vontade. Esse é o gatilho mental. Ah, é quando eu olho a caixa de chocolate. Some com essa caixa de chocolate da tua vista, do teu raio de visão. Some. Ou nem põe mais chocolate dentro de casa. Acabou. cortou o gatilho mental, não vai haver ação e não vai haver a recompensa. Então, você tem que identificar onde é que estão esses gatilhos para você poder substituir. Claro que isso não é a cura, tá? Isso é um apaga-incêndio. O que você tem que tratar é a ansiedade, na verdade. Você tratando a ansiedade na causa dela, você não vai mais ter compulsão. Mas, diante de uma situação emergencial como essa, de uma pandemia que de um dia para o outro nos deixou dentro de casa, essa é a maneira mais tranquila de você fazer. É cortar o gatilho mental nocivo, né? Por um outro positivo. E, gente, quais são, né? O que eu vejo, assim, principalmente do pessoal que está lá no programa, quais são os principais gatilhos mentais que estão fazendo as pessoas comerem? Pode não ser os de vocês, tá? Mas o que tem sido mais comum, que a gente tem visto mais, é assistir os jornais, porque a pessoa fica ali colada na televisão. Gente, quer assistir o jornais? Quer saber o que está acontecendo? Vai lá na página do G1 ou do jornal lá que vocês gostam e em cinco minutos vocês se atualizam sobre o que é necessário vocês saberem. Para de ficar olhando um jornal atrás do outro, porque agora a programação das TVs abertas é só jornal, é só notícia e é sempre a mesma notícia. E aí parece que você vai potencializando aquilo e o negócio está muito pior do que na verdade está. Se você quiser assistir jornal, a minha dica é assista cada dia um jornal diferente. porque cada televisão, cada canal tem uma perspectiva dessa realidade. E se você assiste um único canal, você fica só com uma perspectiva. E aí você não consegue criar a sua própria visão do negócio. Então se você quer se informar, se informe de diferentes fontes, de diferentes visões. Outro gatilho mental que a gente tem visto muito nos grupos é realmente a visão, é você ver a comida. Então a pessoa que está comendo muita bobagem é porque tem muita bobagem em casa. Então não tenha. Acho que esse é o princípio básico. Quando a gente vai no mercado, a gente vai, se você vai com fome, preocupado e depois de assistir um jornal, a tendência é que você compre muito mais bobagem e que você estoque muito mais comida do que você precisa. Se você tem um estoque de comida em casa, você vai querer comer mais. Tem até um negócio que me enrolou aí no WhatsApp porque eu dei muita risada. que a pessoa fala eu já sei o que é esse corona. Esse corona é um artifício dos supermercados para eles faturarem mais. Porque eu comprei comida para 15 dias e essa comida acabou em 3 dias. E se o corona não me matar, a gordura vai. Então é um áudio, claro, potencializando muito a situação, é um áudio de humor. Mas é muito do que está acontecendo. As pessoas estão comprando mais comida do que elas compravam, estão comendo muito mais do que elas comiam. E quando isso tudo acabar, nós seremos uma sociedade obesa. para evitar isso, a gente tem que evitar esses gatilhos. Então faz total sentido o que o Rui está falando aqui. Você tem notado algum mais comum do que esses, Rui? O que? De gatilhos. ver o telejornal por conta da preocupação, ver a comida, comprar muita comida. É, não, esses são os principais. Tu tem que te blindar disso. Principalmente o ver a comida, tá? O ver a comida é o mais preocupante. Tipo assim, ou saber, né? Eu sei que tem uma caixa de bis lá dentro. Eu sei que tem uma caixa de bis. Então tu vai lutando com o hotel, vai chegar uma hora que vai abrir o armário e vai comer essa caixa de bis. Então, o melhor é evitar, é não ter. Gente, falando assim da parte fisiológica, quando você não está bem nutrido, você tem mais compulsão alimentar. Então, se você está comendo mal, se você está comendo pouco, se você não está comendo alimentos saudáveis, há uma chance maior de você querer compensar isso comendo errado. Então, seguir um planejamento alimentar nesse período é importantíssimo para você evitar essas compensações, né, Rui? Eu vi ali, Carol, teve uma moça que perguntou o que era a SOP. Fala para ela, então. Gente, SOP é síndrome do ovário palicístico. É uma patologia endócrina, né, alterações hormonais, acomete cerca de 20% das mulheres em idade infértil e causa sintomas como acne, queda de cabelo, excesso de pelo, ciclos menstruais regulares, formação de cistos no ovário, dificuldade de engravidar e entre outros sintomas aí. E aproveitando, também teve alguém aqui que pediu para eu falar do programa, né? O que é esse programa que a gente está falando tanto aqui? O programa de combate à SOP, gente, é o meu programa mais completo para o tratamento online da síndrome do ovário palicístico. Ele tem duração de quatro meses e dentro desses quatro, né? Durante esses quatro meses você fica dentro de um grupo comigo, com o Rui, aqui embaixo, nós dois, e outros dez profissionais da área da saúde. Então, tem endócrino, tem gineco, a doutora Ivonilde da live de ontem está no grupo, a doutora Andressa da live de segunda está no grupo, tem o Luiz, que é o nosso personal, são vários especialistas aí no tratamento e controle da síndrome do ovário palicístico e o Rui, especialista no controle da ansiedade. Além desses quatro meses que você fica dentro do grupo, você também recebe um desafio por dia. Então, a gente vai meio que subindo uma escada, né? Percorrendo realmente um caminho em busca do tratamento da SOP e você tem acesso a aulas gravadas numa plataforma de ensino à distância, que você acessa quando você quiser, quantas vezes você quiser. São mais de cem aulas sobre todos os assuntos que envolvem o tratamento da SOP. Então, você aprende desde a fisiologia do problema, então, o que é a síndrome do ovário palicístico, como identificar os sintomas, como saber o que o seu corpo está te demonstrando com cada um desses sintomas, até, obviamente, como fazer o tratamento de cada uma dessas situações. É um programa, assim, completíssimo e quem fizer a inscrição hoje, né? A gente está com esse bônus para essa turma por conta justamente da pandemia. Quem fizer a inscrição hoje ganha um treino personalizado e individual feito pelo personal para você fazer em casa. Então, não precisa de academia, equipamento, aparelho, nada. Ele vai fazer uma planilha de treino para cada uma das participantes de acordo com o espaço e a rotina que essa pessoa tem e ganha também um cardápio individual e personalizado que eu mesma vou fazer de acordo com a rotina, com os horários, com o dia a dia de cada uma dessas pessoas, tá? E aí, vocês também ganham, né? Vários tipos de e-books, receitas, enfim, tudo que a gente distribui, né? Para ajudar as pessoas nessas mudanças. E a Júlia está perguntando, né? Se quem está nos 30 dias contra a SOP, se ela também pode fazer o programa de contratos e não só pode, gente, como deve, tá? Quem é aluna dos 30 dias contra a SOP, teve uma pequena introdução de todo esse tratamento ao longo de 30 dias. Os 30 dias contra a SOP é só um mês, né? E você tem só eu e o Luiz, que é o personal dentro do grupo. Depois disso, você precisa aprofundar seu conhecimento para continuar aplicando tudo que você aprendeu e ainda especificar e aprofundar mais ainda. E o programa de combate à SOP é para isso, tá? Então, mesmo quem é aluna dos 30 dias contra a SOP pode fazer e deve fazer o programa de combate à SOP, tá bom? Quem está desempregado pode participar? Pergunta da Karina. Pode, cara. Eu acho que o momento é agora. Você investir em você, na sua saúde, de você melhorar a sua autoestima, a sua saúde, a sua fertilidade, você como mulher, você como ser humano. A gente faz altas reflexões, também como as da live de hoje, em relação à ansiedade, junto com o Rui. Então, é o momento de você se preparar para uma nova fase que vai chegar depois. E ainda tem isso, né, Rui? Por conta do corona e dessa crise toda, a gente diminuiu 400 reais do valor do curso. Então, de R$ 9,97, ele está sendo vendido hoje por R$ 5,97 para que realmente todo mundo possa fazer, para que realmente todo mundo possa se inscrever, todo mundo possa aproveitar a quarentena para se dedicar à própria saúde e o próprio, né, estilo de vida. E esse valor ainda pode ser parcelado em 12 vezes. Caramba! Então, a hora é agora. Bom, eu não sei, mas se eu precisasse de combate à SOP, eu já estaria ali dentro. Então, assim, galera, sobre tudo isso que a Karol jogou, realmente, eu sou testemunho porque eu participo de muitos grupos é algo sensacional, né? Gira uma energia muito legal lá dentro, todos com o mesmo objetivo. E daí, pô, quando estão com problemas, alguns problemas psicológicos, eu entro lá, gravo meus áudios, a galera dá uma acalmada. Eu acho que, assim, ó, gente, é um pacote completo. Se você está aí, está na sua mão, está aí, você está na quarentena, aproveita essas oportunidades. São oportunidades que estão passando na frente dos seus olhos. E... Então, eu queria falar isso porque eu sei da seriedade do trabalho da Karol. Eu sei o quanto ela é dedicada, o quanto ela é boa, o quanto ela é uma profissional foda. Falei boa porque eu não queria falar palavrão porque eu falo palavrão só na minha live, né? Na dos outros, eu não falo. Mas... Ah, eu falo. E a minha mãe brinca, tu não fala palavrão na live dos outros, hein? Então, assim, a Karol é... É foda. É foda. Faca na caveira. Vão comigo que vocês vão... vão certo. Pode ir. Olha só, pergunta da Rá. O que fazer para controlar a fome contínua? Gente, ninguém tem fome contínua, tá? Isso de fome contínua não existe. Fome é um sentimento do nosso organismo, uma manifestação do nosso corpo que ele se utiliza para te mostrar que você precisa se alimentar. Então, a fome acontece em situações metabólicas específicas depois que você fica algum tempo sem se alimentar. Se você acabou de fazer uma refeição ou faz uma hora que você comeu, duas horas que você comeu e você está com fome, grande chance é de que ou você não está fazendo essa refeição da forma adequada, ela pode estar desequilibrada em relação aos nutrientes que você está consumindo, você pode estar comendo rápido demais, você pode estar comendo querendo assistir o jornal para saber do corona e não estar prestando atenção no que você, de fato, está fazendo e outras situações ali podem estar acontecendo para que você tenha uma fome e sim tão rápida. Agora, também existe uma grande chance e é até mais provável que o que você está sentindo é a vontade do comer e aí a gente vai para descobrir o porquê dessa vontade e a gente acaba caindo na ansiedade. Então, a pessoa muitas vezes se sente ansiosa e tenta tapar esse buraco com a comida e a comida não resolve. Então, é por isso que você se sente com essa sensação de fome contínua, mas isso não existe, esse termo não é o correto. Não é, Rui? Exatamente. O que acontece? A ansiedade realmente ela potencializa tudo isso. A ansiedade ela está fazendo a gente comer demais. Mas, gente, está tudo aqui dentro. O controle está aqui. E uma coisa legal, Carol, que eu quero deixar registrado também é que muitas pessoas falam assim, ah, Rui, tu fala da ansiedade e não sei o quê, que tem que fazer isso, isso e aquilo, que tem um tratamento, por que tu nunca passou por isso? Só estudou. Então, assim, tem pessoas que não conhecem a minha história. Elas julgam sem conhecer. Então, quando você julga alguém sem conhecer, você se torna um tolo, você se torna um idiota. Então, o que acontece? Eu já sofri, sim, os efeitos da ansiedade que foram muitos. Eu tive muitos problemas com ansiedade, de pânico, de hipocondria, de toque, me isolei dentro de casa e eu tinha 21 anos de idade. Eu perdi muita coisa boa, talvez na melhor idade de todas. Então, sim, eu já passei por tudo isso. E por isso que eu estou aqui hoje ajudando os ansiosos, para resolver o problema, que é o caso da Carol também. A Carol já passou pelo problema da SOPE. Ela sabe o que é. Então, além de a gente ter estudado, a gente vivenciou isso. Eu vivenciei a ansiedade, a Carol vivenciou a SOPE. Então, pô, vocês estão em boas mãos. Vocês estão em boas mãos e eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão, mas é um assunto que eu entendo bastante, que eu estudo bastante, me dedico para ajudar as pessoas. Então, confia. Eu peço para as pessoas, confie. Mas o problema é o seguinte, não adianta só confiar, ter um método legal, o psicólogo ter passado por tudo isso, se você não fizer nada por isso. Né? Mas você tem que agir. A tua única coisa a fazer é se comprometer e agir. Ponto. O resto, confia no profissional. Se for um profissional qualificado, confia. E vai que vai dar certo. Eu queria deixar isso registrado, Carol, porque tanto eu como você, a gente já passou por esse problema que a gente ajuda a tratar hoje. Isso é muito importante, ter vivenciado isso. É, faz total diferença, né? Olha só, a Gi colocou, essa quarentena está me fazendo querer comer doce igual louca. O que fazer para ajudar a evitar os doces? Gente, a gente vai lá na pergunta do porquê. Por que você está com vontade de comer? Talvez porque você esteja ansiosa. E aí, a gente já falou aqui durante praticamente toda a live sobre como a gente pode fazer para controlar esse sentimento. E por que a vontade do doce? Se você é uma portadora da síndrome do ovário policístico, muito provavelmente de resistência à insulina também, o seu organismo te faz querer consumir carboidrato. E aí, se o seu paladar tem uma afinidade maior por doce, você vai querer consumir mais doce. Então, tratando a síndrome do ovário policístico através dos pilares que a gente ensina no programa de combate à sope, essa vontade de doce diminui substancialmente. E aí, você deixa de ter essa vontade exercebada por carboidratos. Pode ser doce ou pode ser salgado. Ambos são comuns. Mas a questão do doce também tem a questão do prazer. Toda vez que você consome um doce, que você consome algo rico em açúcar, você gera no seu organismo uma sensação de prazer, ativando os nossos centros de controle emocional. Então, passar por um momento como a quarentena, onde você talvez esteja muito preocupada, esteja muito ansiosa, pensando muito no futuro, isso traz um sentimento ruim. Teve muita gente que comentou aqui durante a live que estava até difícil de assistir televisão esses dias e tal, porque a gente sente esse clima ruim. E aí, nada mais lógico para o seu organismo de querer liberar hormônios do prazer e do bem-estar na situação dessa. Para, de fato, querer equilibrar as coisas. E aí, você vai em busca dos alimentos que te dão prazer. No caso, o doce. Então, é meio que um conjunto de tudo. Tem a questão fisiológica, da síndrome do varipolicístico, se você for uma portadora. Tem, com certeza, o aspecto da ansiedade, colaborando para isso. E o fato do seu organismo querer, de fato, que você tenha um prazer. Faz sentido, Rui? Muito sentido. Total sentido. É isso mesmo que acontece. Gente, uma palavrinha. Uma palavrinha que eu falo sempre. Existe uma palavrinha mágica dentro da cabeça de cada um. Se chama querer. Quando você quer algo, é meio caminho. Depois tem as ações. Mas o querer, ele é muito importante. E não é da boca pra fora, tá, gente? Porque querer da boca pra fora, todo mundo quer. Se eu pegar um ginásio lotado e falar no microfone, quem quer vencer a ansiedade? O ginásio inteiro vai levantar a mão. Agora, quem está realmente disposto a trilhar o caminho, a mudar, e ao querer mesmo, que envolve mudanças, muita gente vai baixar a mão. Então, se você está aqui nessa live, isso já demonstra que você é diferenciado, que você está em busca de algo. Senão, você não estaria aqui. Isso já é um grande passo. Isso tem que ser um motivador, tem que ser um combustível pra você ir em busca de mais. Então, agora, esse é o momento de você ir em busca de mais. Sabe? Não se contente com isso. Vai em busca de mais. Olha só, perguntaram pra gente como nós estamos lidando com as crianças em casa. Gente, eu estou lidando maravilhosamente bem, porque antes disso tudo acontecer, meu trabalho já era em casa. Então, na real, pra mim, não mudou muita coisa não. O que mudou? Os meus filhos não poderem ver os avós e não poderem ir pra escola. E eles estão sofrendo um pouco com isso e automaticamente eles demandam um pouco mais da nossa atenção. Mas eu estou lidando muito bem porque pra gente, de fato, a nossa rotina não mudou muito. E manter uma rotina eu acho fundamental. Então, eles continuam com o horário pra dormir, pra acordar, pra comer, pra brincar, pra estudar. Então, acho que a rotina é a grande chave pra que a gente não transmita a nossa ansiedade pras crianças. Que com certeza está acontecendo em muitas casas por aí, né, Rui? Então, eu também, minha rotina não mudou muito porque eu estou no meu escritório hoje, fazendo a live, mas eu venho uma vez por semana aqui e eu trabalho todos os outros dias em casa. Eu prefiro trabalhar em casa. Então, pra mim também não mudou muito. Só o fato que as crianças estão o tempo todo não estando indo pro colégio. mas eu lido super bem com isso, tá? Estou lidando super bem e eles também estão no mesmo horário, rotina, almoçando, dormindo, estudando online, que o colégio está mandando coisa online pra eles estudarem e está tudo funcionando bem. Aí eu acho que falando de rotina, se você não consegue manter a sua rotina, porque você era uma pessoa que trabalhava na rua, que estava sempre na rua, crie uma nova rotina temporária. Crie uma nova rotina traseira. Como, Rui? Te vira malandro. queres o quê? Vai na tua casa montar um cronograma pra ti? Tem que te virar, cara. Chega na tua casa e pensa o que é legal pra fazer. Tá o horário pra fazer isso, tá o horário pra fazer aquilo. Te planeja. E o dia vai passar de forma legal, vai passar... O teu psicológico vai ficar legal, porque aí você vai evitar irritabilidade, mau humor, essas coisas do tédio, né? Quem fica com tédio fica de mau humor. então você começa a bolar isso. Ah, eu vou trabalhar um pouco. O que dá pra trabalhar em casa, eu vou trabalhar. Vou fazer. Tá o horário. Agora eu vou me dedicar pra ver uma série, sabe? Agora eu vou sentar na minha sacada e não vou fazer nada. Então crie uma rotina caseira temporária, porque o ser humano precisa de rotina. E, gente, grande, cheio-se é de que as coisas não vão voltar a ser o que eram, né? Depois que a gente vê, a gente não consegue desver. E foi até matéria de jornal esses dias de pessoas que trabalhavam na rua, trabalhavam no escritório, trabalhavam sei lá onde e que estão com um desempenho muito melhor em casa. Como é que o dono de uma empresa que tinha a sua equipe no escritório, que observa que a equipe está com um rendimento muito melhor em casa? Por quê? Não passa pelo estresse do trânsito, não passa pelo estresse do deslocamento, pode conviver mais com a família e com os filhos. Como que esse empresário, esse dono, vai virar para os funcionários depois que essa quarentena passar e obrigar eles a voltar para o escritório e obrigar eles a passarem de novo pelo estresse do trânsito, pelo estresse do deslocamento, pela ausência de ver os filhos, de não conseguir ver o crescimento dos filhos. Então, grande chance é que até muitos modelos de negócios mudem depois dessa quarentena e eu, sinceramente, não acho ruim, porque quando eu escolhi fechar o meu consultório para trabalhar de casa, era justamente isso que eu estava querendo, era não passar por trânsito, não passar por estresse, ficar mais tempo com a minha família, ver meus filhos crescendo, poder trabalhar na presença deles. E talvez essa seja a chance de muita gente conseguir isso, né, Rui? Com certeza. Vai ter muita gente que vai se tornar um off-off depois dessa quarentena e vai se acostumar com isso, vai ver que, de repente, até se beneficiou mais disso. Obviamente, em outros casos, não vai ser possível, mas muita gente pode ter certeza, vai adaptar isso para uma nova rotina. que vai se tornar para a rotina, pode ser a sua futura rotina, né? Exatamente. Então, assim, para nós, né, Carol, que já trabalhamos em casa, não mudou muita coisa, mas mudou, também muda, de uma certa forma muda. Mas é questão de adaptação, gente, é criar uma rotina caseira, temporária. E pense, é temporária. Depois que tudo isso acabar, você pode aproveitar algumas coisas dessa rotina e embutir a tua rotina normal, também. Não é, não há problema quanto a isso, né? Mas o interessante agora é você pensar nessa rotina caseira para você sair do tédio, sair do mau humor, da irritabilidade, do pânico, parar de ver bobagem na televisão, né? E se concentrar em coisas boas. Gente, aproveite esse tempo para enriquecer a sua mente, enriquecer seus conhecimentos, vá em busca de alimentar a sua mente com coisas boas. Você tem que manter a sua saúde mental. Foque no que você tem controle. Resumindo. 2%, o resto não tem mais. Então é isso. Resumindo. Resumindo. Perfeito. Rui, muito obrigada pela sua presença aqui. Gente, ficamos uma hora, nem parece, né? Na hora que eu olhei, eu levei um susto. Entrou a contagem regressiva. aqui do Instagram. Falei, caraca, já uma hora que a gente ficou aqui com vocês, acho que deu para clarear bem, né? Deu para ter mais clareza sobre o porquê a gente está sentindo o que a gente está sentindo. Fica aqui o meu convite para você refletir, né? Nos seus porquês. Para você refletir no que exatamente você está pensando, o que você está sentindo e o porquê tudo isso está acontecendo. Quem perdeu, quem entrou depois, a live vai ficar aqui no meu perfil 24 horas. Então dá para vocês assistirem. As lives de ontem também ainda estão disponíveis. Então, quando você entra, talvez você não veja a live minha e do Ui, veja uma que você perdeu, mas dá para você ir mudando ali no Insta para você ver outras lives. E fica aqui o meu convite para quem ainda não se inscreveu no programa de combate a SOP. Corre, dá tempo ainda. Quando eu entrei aqui nesta live, a gente tinha 10 vagas somente. Agora eu não sei se foi feita alguma venda ou não durante a nossa transmissão, mas eu falei que as vagas vão até amanhã, que as inscrições vão até amanhã, mas pode ser que a gente encerre hoje quando o número de vagas for preenchido. Então, se você quer ganhar uma consultoria individual online comigo, um cardápio personalizado para a sua rotina, para as suas necessidades, para os seus gostos, uma planilha de treino personalizada para você seguir na sua casa. Se você quer a companhia do Rui para te ajudar nesse tratamento da ansiedade, ninguém melhor do que ele para te ajudar nesse momento. E ainda todos os outros profissionais que vocês conheceram ao longo da última semana, a hora é agora. Lá no link azul do meu perfil, quando você entra no meu perfil do Instagram, tem um link. Clicando nesse link, você é direcionada para uma página com três botões. Um desses botões está escrito Programa de Combate a SOP. E aí, por lá, você consegue fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga. Fazendo isso, eu mesmo entro em contato com você pelo WhatsApp e já te passo aí todas as informações sobre o programa. E a gente começa na segunda-feira, né, Rui? Preparado para mais uma turma? Cara, eu sou suspeito de falar porque é muito bom, né? Estou preparadíssimo, sempre preparado para ajudar na ansiedade. Carol, minha amiga, né? Minha amiga Carol, muito obrigado pela oportunidade de novo, da gente estar aqui junto na live. E, gente, se você tem problema com a SOP, olha agora, não come mosca, não espera, tá? São as últimas vagas. Eu vou estar nesse programa também te ajudando psicologicamente. Então, ó, vambora. Vambora. É isso aí. Só tem coisa que eu vou fazer. Valeu. Gente, espero que a live tenha ajudado vocês aí no controle da ansiedade. Se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui para mim. Essa mensagem vai cair no meu inbox e a gente vai te responder lá normalmente, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.